Olá Maromeiros Confinados, eu sou o Leandro Walsh com este quadro maravilhoso e hoje vai ter tipo um crossover de quadros aqui no nosso canal Photoshop e de óleo no monstro e eu não tenho nenhuma abertura especial que nem eu tenho aí para os naturais da natureza nenhuma vinheta, nenhum negócio bacana mas beleza, estou aceitando sugestões e você pode deixar as suas sugestões nos comentários e quem me deu a sugestão disso aqui foi o mano da loja Mundo da Musculação e Lauro de Freitas, muito obrigado viu cara porque é tão difícil arranjar um perfil inteiro de caras assim de óleo no monstro como a gente está vendo aqui ó enquanto eu vou falando eu vou botar aquilo aqui para treinar nessa academia novinha o cara nem desembalou as máquinas aqui este mano é Ali Miquel o cara que tem um bíceps daquilo que eu gosto aquele bíceps que a gente adora que você estica o braço e o bíceps não estica olha que maravilha, maravilha também esse moletom aqui ó Horse Power Pro está com desconto ainda e com o pomost10 dá mais desconto e eu tenho moletom e é massa pode comprar que vale a pena e é quente então fi, se prepara para ficar quentinho no inverno vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e se você é um dos caras que não sabe porquê porque eu sei que vai ter esse questionamento aqui nos comentários ah, por que você não fala de os caras brasileiros ali o fulano de tal, aquele da C, não sei o que eu vou deixar o vídeo também aqui na descrição para você que ainda não assistiu e não sabe mas é um argumento bem simplificado eu tenho certeza que todo mundo deve compreendê-lo então assista também que é um vídeo bastante interessante e outra coisa também alguns comentários podem acontecer aqui já antes de mais eu quero deixar claro para a galera que sim, é muito provável que ele tenha um transtorno alguma coisa assim mas eu, pessoalmente eu acho que ele está bem feliz com o shape dele fazendo um monte de vídeo se mostrando para a turma e não sei o que se você está muito preocupado com a saúde mental dele alguma coisa seguinte entre em contato e pague o tratamento para o humano, cara não vem reclamar na minha orelha, não ele é que publicou essas barbaridades aqui não fui eu eu não fui lá escondido e filmando não, o perfil dele é público pode procurar aí então, meu amigo se você está preocupado vai lá conversar com ele leva para casa se você está preocupado leva isso aí embora então, vamos lá muito respeito vamos começar aqui com muito respeito pelo Ali Mikkel porque o nome dele não é Ali Mikkel é Johnny que horrível isso de quem que vocês acham que ele está imitando esse cabelinho? do Johnny, mano olha o Johnny aqui, cara é lógico que é o cabelinho do Johnny olha aqui o Johnny cabelinho do Johnny Johnny total Johnny aqui, né, cara com sua faixinha aqui, ó Johnny olha aqui está total mesmo o Johnny é isso que ele está fazendo aqui, bicho ele está com o cabelinho do Johnny e participando também do quadro do Photoshop antes que eu me esqueça esse negócio da barbinha aqui eu não conheço ninguém que usa isso graças a Deus, né porque é um negócio do mau gosto assim que chega a doer as vistas e o quadro Photoshop é o quadro daquela galera que trata as fotos esse aqui eu tenho pouquíssimos desse na nossa playlist se você conhece algum cara que trata e que dá pra ver, né porque eu sou leigo em Photoshop mas aqui na verdade não é Photoshop esses caras aqui no Irã, né no mundo persa os pedreiros não valem nada, cara os pedreiros não valem nada olha esse pilar aqui, cara nossa, completamente fora do esquadro e essa anilha aqui embaixo essa anilha que está fora do esquadro você que estava na promoção, né eu queria duas toneladas e meia de anilha é o que você faz compra pra academia você come em tonelada, né e você pede você quer de 20 você quer tantas de 10 não, mas as de 20 aqui eu tenho umas com desconto mas aqui elas estão meio fora do esquadro e aí o mano te manda um negócio desse aqui tipo, pela metade do preço é um puta negoção, né aqui, mais uma vez, olha aqui foi muito mais legal essa promoção aqui que aconteceu é muita besteira, né num vídeo só essa promoção aqui é a promoção de piso você cara ligou lá e aí o cara do piso falou assim senhora, senhor nós tivemos aqui um problema com o seu piso ele está um pouco desalinhado mas ele encaixa ele encaixa todas as os quadradinhos se ele se encaixa o senhor só tem que achar qual que encaixa em qual tipo, um quebra-cabeça mas nós vamos te dar um desconto aí com o pão host de 10 pra você não é facilito todo torto meu, os caras são muito não dá não dá pra ficar desse jeito trabalhar assim como é que o cara como é que produz um alinhamento aqui se ele tiver que agachar aqui nesse piso não vai saber onde pôr o pé que coisa, o Romer parece que não faz agachamento, né só faz Photoshop mesmo e aqui aqui muito especial isso aqui porque aqui teve Gaudí Gaudí o grande arquiteto artista engenheiro não sei exatamente não conheço muito bem a história mas quando estive em Barcelona pude ver casas maravilhosas todas tortas de um jeito magnífico que eu nunca tinha visto ao vivo e aquilo realmente vale a pena ver e parece que Gaudí também esteve no Irã porque aqui ele conseguiu colocar um espelho torto pra um lado mas completamente alinhado com esses tijolos meio tortos aqui e aqui essa barra de ferro ela dá uma entradinha aqui junto com essa peruca tá demais hein o Johnny junto com o outro espelho aqui e o outro pilar então foi toda uma movimentação ali que ele teve algumas pessoas dirão que Gaudí que não esteve na Pérsia e que a massa do Johnny é tão grande que distorce o espaço ao redor dele não é essa justificativa aí da galera e lá vai o Johnny fazendo agora uma série como não deve ser porque o Johnny finaliza o exercício dele de uma forma nada refinada e parece que tem bastante peso até que parece além do movimento ser um movimento pobre de amplitude mas tem peso cara não me parece que seja um fake weights nem nada disso e aí ele espera chegar lá em cima e aí solta o negócio de uma vez ó só pra se aparecer e cair os pesos não sei o que Johnny você já tá aparecendo Johnny você tá no canal dos marombeiros refinados bicho com a peruca do Rambo mano o que mais você quer que quer aparecer agora tacando os pesos no chão não faça isso tá marombeiro refinado controle a última a última repetição e não deixa os pesos caírem no chão que nem o Johnny aqui só pra se aparecer o certo aqui era até um chão de ferro de ferro de concreto né Johnny que era pra fazer mais barulho aí não sei o que ah e aqui antes da balada ele pediu pro dono da academia abrir pra ele pra ele dar um aquele pump né antes de entrada você não conhece nenhum cara que faz umas flecas ali no vestiário no banheiro da boate não sei o que e pico de deltoide você já viu pico de bíceps a gente já viu agora pico de deltoide olha aquela ponta ali minha mãe do céu e ó pum front double biceps com aquele bicepão que a gente gosta ó mas tem os quadrados tá trincado o Johnny é o tipo do cara que se ele não tivesse feito isso com ele mesmo muito provavelmente ele teria um shape massa até cara eu eu não sei por que esses caras bom aí é com ele né me parece que ele tá bem feliz assim com o pico de deltoide agora essa daqui é maravilhosa essa é a melhor olha o irmão do Johnny olha aqui ó ele tá usando um avental de treino isso aqui não é uma regata ô irmão do Johnny olha só tá com um pouquinho de palomboísmo aqui mas tem um shape normal shape de uma pessoa normal agora essa peruca e esse avental aqui não dá pra treinar assim bicho não dá Hugo se você começar a vender esse tipo de regata na horsepowerpro.com.br nós vamos ter que encerrar nossa parceria eu não vou conseguir não vai dar pra fazer propaganda do negócio desse já pensou o hulgão ali todo forte agora fazendo um off season com uma uma regata de mina né cara um avental de treino negócio assim com uma peruca do Johnny não tem como cara e eu eu tô refazendo esse vídeo porque eu gravei a primeira vez mas eu esqueci cara tem tanta coisa legal aqui olha a primeira foto do Johnny ah Johnny aqui dá perfeitamente pra ver do que você gosta cara perfeitamente aqui ó o Johnny mais gordinho né cara não sei se ele photoshopou esse sofá aqui o pedreiro aqui parece que usou um nível né tava aqui com um esquadro bom novinho mas tá meio grandinho demais aqui mas já utilizava o cabelo Johnny aí ele meu olha essa pintura que coisa horrorosa Diego Frank cara que fez a nossa nossa caricatura né que tá no canal também tá no Instagram cara se vê um negócio desse aqui tem até um treco né você sabe que me lembrou agora isso aqui como é que chama mesmo aquele mano Xindão olha o Xindão eu vou botar o Xindão pra galera ver lembrou um pouco o Xindão né cara o photoshop total do Xindão essa daqui também ó maravilhosa parece que ele já usa isso aí há bastante tempo né usa os produtos e mais umas coisas ele aqui pronto pra balada né um pouco antes de pagar 10 flexão ali no no banheiro para finalizar né vamos finalizar porque aqui ai essa frase aqui é muito louca ó eu vou pôr aqui pra vocês verem que eu não tô de sacanagem ah é uma das traduções é essa quem está falando nas minhas costas tem duas situações Yami queria ser uma xícara e não podia ou queria estar comigo e não podia também a gente não pode confiar muito no no Google Tradutor aí a quebra das máquinas torta é essa ó diga a eles que a vingança está esperando por eles que nenhum médico forense conhece suas identidades é isso aí Maromeiros Refinados muito obrigado por ter assistido esse vídeo deixa aqui o seu comentário refinado fiquem com a gente e até o próximo aqui desfocado nossa olha essa daqui cara minha nossa se fosse seu filho você está rolando a página lá do Instagram do seu filho e você dá de cara com uma foto dessa o que que você pensa Maromeiro Refinado o que e e o